Era uma vez, um sonho de um mundo de fantasias e muita alegria que era só nosso. Tinha o bosta dos duendes, o camarim da transformação, o simulador X, um livro gigante como esse e muito mais. E o melhor dessa história é que ele existe de verdade, é o meu mundo! Vem pra cá, vem sonhar comigo! Quando a tristeza nunca mais se ouviu falar dela.